Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje celebramos a festa de Nossa Mãe e Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida é patrueira de nosso país, Brasil. Patrueira de nossa comunidade. Muitas bênçãos já recebemos pela intercessão dela. Então, temos que abraçar sempre Nossa Mãe e Nossa Senhora Aparecida. Mãe Aparecida, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado pela sua bênção. Obrigado Nossa Mãe, Minha Mãe Aparecida. Mãe Aparecida. Mãe Aparecida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL